Vamos lá, é lógico, até porque, de novo, nós fizemos há uns três programas. Tem que repetir os mesmos times que saíram jogando hoje, né? É, por isso, mudou, a situação mudou, quando a gente estava numa draga horrorosa, o Palmeiras... Então, vamos mudar, vamos ver se o resultado... Naquela oportunidade, o Palmeiras ganhou por três pontos a mais. Três a mais, foi oito... Bom, enfim, eu não sei fazer quanto. Foi três a mais pro... Pro Palmeiras. Foi oito a... É, doze a... Sete a quatro. Bom, enfim, vamos lá, vamos lá, porque é melhor, vamos ver se muda alguma coisa. Boa, Cazão, é isso aí. Goleiro, goleiro, Cássio ou Everton, começando com as magarras. Aí não tem nem dúvida, Cássio. Alex. O Everton vota no Cássio. O Alex vota no Cássio. Leão. Leão não concorda, acho não. Ele é especialista. Eu vou contrariar. Opa. Eu vou contrariar. Eu acho que o Cássio já está definido na vida. E o goleiro do Palmeiras está querendo se definir para a seleção brasileira. Então, ele vai... Ele vai aparecer muito mais. Michelle. Nossa. Se ele aparecer muito mais, professor, é que o Coríntia vai atacar muito. Muito bom. Eu vou no Cássio. Eu vou com o Leão, ué. É, eu ia com o Leão, mas não. Mas se a pergunta fosse quem está mais definido na vida, eu responderia igual o Leão. Pergunta quem é melhor. O melhor é o Cássio. Mas deu o Cássio. De qualquer forma, deu o Cássio. Vamos em frente. Lateral direito. Fagner ou Marcos Rocha? Fagner. Alex. Apesar dos pesares em relação à violência, o Fagner é um milhão de vezes mais jogador que o Marcos Rocha. João Pedro. O Fagner, para mim, é o melhor lateral do Brasil. Com isso que dão lá fora e aqui dentro. Seleção brasileira. Eu não acho que ele é um milhão de vezes melhor. Não acho mesmo. Conheço o lateral do Palmeiras, porque eu o lancei no Atlético. Por isso que você não acha um milhão de vezes melhor. Não, porque eu conheço os dois. Sim, por isso. Por coincidência, eu nem pensei nisso agora. Eu lancei os dois. Eu não, né? Eu estava como treinador e eles eram dois juvenis. Eu coloquei os dois. O Corinthians prosperou muito mais. E merece o respeito que ele tem, inclusive, pelo Vampeta. Agora, se você pegar hoje mesmo no jogo, o Rocha foi o que mais passou, o que mais apareceu no último jogo. Ele fez gol. Então é o seguinte, eu menção honrosa para ele e fico com o do Corinthians. Você ficou com o Fagner. Com o Fagner? Com o Fagner. Michelle? Eu vou de Fagner também. Eu também vou de Fagner. 2x0. Vamos lá. Gil, o Felipe Melo. A dúvida do Felipe Melo, nós estamos considerando a possibilidade dele jogar. Se bem que considerou. Mas vamos lá. O Felipe Melo. Gil ou o Felipe Melo? O Felipe Melo, quando veio para a zaga, criou toda aquela... Vai se adaptar, não vai? O Vanderlei sabe o que está fazendo. O Felipe Melo tem sido muito importante. Mas o Gil, para mim, a minha preferência é Gil. Gil. E nós temos que acelerar, tá? Nós temos que fazer tudo. O Alex. Gil. Gil. Gil, pelo tempo que é zagueiro. Leão. Gil. Gil. Felipe, mas beleza. Já deu o jogo. Está igual da outra vez, né? Está igualzinho. Agora vamos lá. Quarta zaga. Danilo Avelar ou Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Gomes. Gustavo Gomes joga um milhão de vezes de zagueiro. Eu vou no Paraguaio, mas eu acho ele muito agressivo também. E pode cometer erros dentro da área. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes também. Nossa, só está dando o Palmeiras. Só o goleiro. Carlos Augusto, que está com aquele porte na perna. Mas acho que joga. Em todo caso, nós estamos partindo desse ponto. E o Vinha, que a gente não sabe se vai conseguir jogar. Mas enfim, aí são duas dúvidas. Mas são os titulares. Ah, eu fico com o Carlos Augusto. Entrou agora, está buscando um lugar no time e está se dando bem. Carlos Augusto. O Vinha mudou o patamar e resolveu o problema da lateral esquerda do Palmeiras. Vinha, mas para mim, sem nenhuma dúvida. Carlos Augusto. Eu gostei do Corinthians hoje. Ele foi audacioso, ofensivo e sabe destruir também. E está precisando ser comentado para melhorar. Então, você vai de Carlos Augusto? Vou. Michel? Vinha. Eu também vou de Vinha. O que que deu? Deu Vinha. Não, empatou 3x3. Empatou então o destino. De empate do chileno com o primo. Deu Vinha. Mas tudo bem. Não, ó. Lamentável. Se ficar 6x5, não vale. Gabriel ou Patrick de Paula? Daniel ou Patrick de Paula? Patrick de Paula. Ó, o Patrick também. Patrick de Paula. Gabriel. Leão. Eu vou no Gabriel porque o outro não está formado. Ele, o futuro pertence a ele. É. Mas a realidade hoje pertence a ele. Gabriel. Michel? Mudei meu voto. Gabriel. Gostou da explicação, né? Patrick de Paula. Empatou de novo, né? Patrick de Paula. Empatou de novo. Empatou de novo. Faz um corintiano aí pra... Eu vou chamar o Diniz. Vai. Patrick de Paula, porque é São Paulino. Patrick de Paula. Se não, os palmeirentes eles vão apresentar. Tem razão. Vamos em frente. Ô, em São Paulino não arrebenta. Arrebenta com os dois. Cantilho ou Gabriel Menino? Quem? Cantilho e Gabriel Menino. Quem é? Gabriel Menino. O Cantilho está no banco, mas... Alex. O Gabriel Menino. Gabriel Menino. Gabriel Menino. Vou repetir também, porque ele tem mostrado um futebol maior do que ele é ainda. Vou votar nele. No menino. No menino. Michel? Menino. Também, Gabriel. Isso mudou bem, hein? Gabriel Menino. Viramos. Vamos lá. Quatro a três. De frente. Luan ou Ramírez? Ah, o Luan está dormindo. Ramírez. Ramírez. O Luan está dormindo. Luan é meia. Ramírez é volante. É. É meio que é pista, né? Ramírez. O chefe. Mas é Ramírez pela história ou pelo atual? No momento. O atual o Luan não ganha de ninguém também. Eu acho... Eu acho pelo momento. Nós estamos falando do momento. Isso, boa. Ramírez. É, o Ramírez também. O Luan, cara. Esse momento não dá. No momento é... Isso não faz barulho. Esse momento Luan está dormindo. Ele que se ofenda com essa... Com essa... Né? E joga. Fala baixo. O Luan está dormindo. Vai acordar ele. É o que a gente quer. Ramiro e o William Bigode. William Bigode. Nossa, o Bigode. Cara, pelo jogo de hoje, o Luan ganharia do William. Pelo jogo de hoje. O William foi um bizarro hoje no jogo. Mas o William ainda é melhor. É. William. William. Ele é bom. Hoje foi. Você viu o jogo? William também, por tudo que ele fez. Pelo conjunto. Até agora, dentro do Palmeiras. Eu gosto do William. William também. Mas deu uma cornetadinha. Não, mas hoje foi terrível. Matheus Vital e Rony. Matheus Vital e Rony. Ixi, Maria. Vital. Vital entrou. Deu uma acertadinha no time. Hoje eu fico com o Vital. Rony me estreou ainda. Alex. Caralho, nem o Rony vota nele. O Rony é o mais colente da era moderna. O Vital. Isso que estava no final. Que corneta. O Vital até que fim estreou no Corinthians. O Vital. O Leandro. Eu vou votar no Vital e queria comentar um pouco dele. Porque... Um pique, hein? Eu comento. Não, sem pique. Sem pique. Com orientação. Eu acho que o Vital, ele é um menino que protege bem a bola. Perde poucas bolas e está fazendo aquilo que o treinador pediu. Agora, combinando com o Vampeta aqui, nós achamos que ele por dentro, ofensivo, poderia prosperar muito mais. Mas eu vou votar nele. Vital. Eu também, Vital. Como é que está isso? Está 6 a 4. Vamos em frente. Já ganhamos. Já ganhamos. Jô ou Luiz Adriano? Jô. Mesmo gordinho, ele é bom, né? Luiz Adriano. Jô, mas o Luiz Adriano está voando fora do campo. É. É demais. Mas eu acordei até o futebol. Tira o dátil. Viu? O Adriano, o Jô chegou agora. O Jô chegou agora. Ele chegou agora. Ele não está um atleta ainda. Mas já fez gol. Ele está um goleador. Mas ele, hoje, por exemplo, não tocou na criança, né? É. Eu vou votar no do Palmeiras. Eu vou no Jô. Não sei o que ele está fazendo fora do campo, porque o Vão Peta falou. Eu vou no Luiz Adriano. Eu vou no Luiz Adriano. Empatou, eu vou te ver. Empatou de novo. E agora? Te empata. Ah, eu te empato, eu vou no Luiz Adriano. Luiz Adriano. O que está voando fora de campo, é isso? Não. Não, mas nesse momento não. E agora? Tiago Nunes e Luxemburgo. Tiago Nunes está buscando espaço. Luxemburgo é uma realidade. Luxemburgo. Vanderlei e Luxemburgo. Luxemburgo. Não? Vanderlei. Luxemburgo, sem dúvida. Eu também, Luxemburgo. Isso me preocupa, Flávio, porque esse favoritismo teórico normalmente não tem nada do tempo. Vocês viram que engraçado. Oito a quatro. Outra vez deu três, agora deu quatro. Só porque o Ederson não está aí, né? É, o Ederson não colocaram o Ederson aí no lugar do cantinho. O Ederson é para estar no lugar do cantinho. Ah, tinha que ser Ederson no lugar do cantinho. É, Ederson no lugar do cantinho. E se fosse? É o Ederson. É o Ederson. Então volta para o mesmo placar. Fica sete a cinco. Não, aí não, aí diminui, fica. Fica diferente. É isso, né? Sete a cinco. É, sete a cinco. Diminui um pouquinho. Ah, tá bom. Dois diferenças. Mas você vê, mesmo assim o Palmeiras, na teoria, continua sendo considerado melhor. Isso. Só que nos últimos milhões de anos tem levado a pior. Sou, sou. Mas é o favorito. Mas não tem torcida esse jogo e agora então vai ser favorito e não tem torcida. Eu falo de outra coisa, também daria Diogo Barbosa e Carlos Augusto, hein? Não, mas aí o Vinha... O Vinha é o titular.